Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Deixa eu abrir essa boca aqui É, depois de bastante disso hein Olha a terceira aqui Vamos gravar um conteúdo Vou fazer um acesso aqui ó Vai estar próximo ao estádio municipal A construção né Aí vai ter a festa da cidade, aniversário do município E aí vai fazer a festa lá dentro A gente vai remover essas árvores, limpar isso aqui tudo, jogar para baixo lá Fazer um estacionamento aqui, limpar lá dentro novamente Fazer esse acesso aqui, fazer outro lá em cima Vai trabalhar uns dois dias cravado aqui eu acho Vou limpar, deixar no rumo Eu chamo o pipa, ele joga uma água e dá acabamento Bora para a carregadeira, tem muito trabalho aí Essas árvores tem que sair tudo e jogar dentro do buraco Esse é o pátio aonde tira a terra Tira a terra para aterrar as galerias Construção Até o próprio estádio aí a terra saiu daqui de dentro Eu tenho vídeo aí no canal de quando nós estávamos trabalhando No dia que o João Edson desanimou de moto niveladora nós estávamos nesse estádio aqui Enquanto nós estávamos fazendo estrada estava tudo bem Vamos cortar, vai dar risada, olha o almoço e taca E aí nós vem para o estádio aqui E aí ele cortava ou empurrava, ou vice-versa E aí eu estava levando o material e ele foi fazer um corte E algum funcionário do município aí Acho que mandei ele apertar mais a lâmina Eu acho que é isso E nós não trai, eu particularmente, eu não trabalho com a lâmina Máquina forçando, entendeu? O material, para mim, ele trabalha livre assim, olha Não trabalha com máquina patinando, sobrecarga Aí ele chegou perto de mim, eu não estava vermelho Falou para mim, olha pai, eu acho que eu vou abandonar Vai, vai mesmo? Vou Eu não quero isso para mim não Falei, mas por quê? Porque eu já estou nervoso Vou pegar essa profissão para mim, eu vou viver nervoso o resto da minha vida Não achei que isso mais não, hein? Você que sabe, meu patrão, você que sabe Porque eu vou ser sincero, eu fiquei decepcionado, sabe? Na hora que ele falou que não ia mais mexer Só que aí, sabe, cabe a gente, né? É, ter o bom senso Minha parte eu fiz, aprendeu, corta até bem Mas não quer seguir, não quer, olha aí Vamos para a outra Olha, olha eu Olha eu caindo dentro do dreno Só que assim, eu ia de boa Se não tivesse essa Olha, não fazer vergonha não Se não tivesse aquele touco ali, olha Nós tínhamos Nós tínhamos varado, mas deu um touco Aí não tem jeito Vou ter que fazer uma regulagem nesse câmbio Deixa aí nos comentários Quem já passou por isso Já tem um ano que eu venho trabalhando com ela E tem hora que eu vou para trás Que eu quero engatar para frente Se a máquina não estiver totalmente parada Dá uma falha de transmissão Você tem que pisar no freio Desengatar, engatar novamente Ela segue a viagem Só dá para fazer marcha, engatar Se ela estiver parada Se acontecer isso com alguém Eu acredito que se fazer um ajuste de câmbio Uma calibração, resolve Mas eu nunca passei por isso Então eu não sei dizer muito É, vamos fazer a limpeza E a estrada fugiu da bitola aqui E eu nem me atentei A leila vai ficar para trás Eu vou dar uma quebrada Com a lâmina deslocada Aí eu volto com a lâmina de prensar E depois eu já deixo com a lâmina centrada Não precisa deslocar mais Deixa eu deslocar para poder Afastar o marco Vou bloquear porque a 120 é levinha Ela tende a não garantir A estabilidade, sabe? Para, compadre pajé Ó, essas árvores tem que sair tudo Lá para baixo Para nós fazer o estacionamento Do muro para cá Aí se você quiser pegar isso Botar em caminhão O caminhão levar Se você quiser pegar o CEMEME levar Fica a seu critério Nós precisa desse terreno limpo Beleza? Vem aí Vem e me fala Eu estou por cá Vou fazer as ruas Ronaldinho, daqui a pouco Vai buscar uma coca Vai tomar essa coca Esquenta a cabeça, não Rapaz, eu estou em corte Está macio demais Deixa eu esconder esse telefone Meu aqui Para eu chegar lá embaixo Eu vou mostrar para vocês O que é que nós tem que fazer Quem tem a buzina ar agora é o Palaco Preto Pensa na buzina que ficou terrível Quero ver caçambeiro passar do ponto do lugar que eu quero Que coloca material agora Essa buzina desse tamanho Vai pisar no freio só de susto Falar sobre o corte reto Quando eu voltar Deixa eu ver se eu lembro Porque teve um inscrito Que me perguntou Acho que o nome dele é Alessandro Falar Quando é que você vai fazer Uma estrada nova Mostra para mim Como é que corta reto Meu Deus Como é que eu vou mostrar Como é que corta reto Nem eu sei cortar reto direito Senão é fácil Deixa eu virar aqui Vamos ver o que é que o Leandro vai arrumar Nós chamamos o Leandro de pajé Porque ele tem uma aparência indígena Perdi um tempinho aqui Só para mostrar para vocês Acho que eu tenho bateria Esse aqui é o contrato da área Foi comprado em 2015 Segunda via do contrato Isso não quer dizer nada Isso Aqui está a área do estádio Não sei se a câmera enquadrou Essa rua não vai abrir Essa nós estamos abrindo Esse pátio aqui de bloqueteado É onde o Leandro vai fazer a limpeza E depois vamos abrir mais uma rua Beirando um muro lá Fazer estacionamento e duas ruas E limpar a área do estádio Confirmar o golpe aqui Agora Respondendo ao Alessandro Alessandro, quando você for fazer um corte Você tem que fazer ele bem rasinho Ter um ponto de referência Você está começando Você não vai inclinar as rodas tudo Você fazer o corte, entendeu? Porque quando você inclina as rodas tudo Você roda o volante um pouquinho Para esse lado Que as rodas estão inclinadas Ela tende a curvar de uma vez Quando ela curva de uma vez Ela puxa com o seu corte Entortando o corte, entendeu? Então quando você está fazendo um corte Com pouca inclinação Você tem espaço Você mexer o volante Sem que a roda Puxa muito, entendeu? Você consegue ter um controle maior Aí você faz o primeiro risco Bem rasinho Depois você apoia o pneu Esconde a borda do corte Pegar a gosto O tanto que você quer Agora que eu estou querendo afundar Então não vou cortar nada na lateral Estou com a ponta da lâmina Costeando o corte Aí você vai afundando E se for para enlarguecer Você alarga E se for para afundar Você afunda Fica a seu critério Entendeu? Respirar firme Uma aceleração boa A máquina trabalhar apoiada E é isso Não precisa pressa Querer cortar tudo de uma vez Não Aí você vai descendo o corte Até dar a fundura O que você quer Não vou cortar aqui Porque nós vamos entrar ali Para fazer A rua que eu falei Material duro Você inclina a lâmina um pouquinho Para dar ataque Se chama posição de ataque Já falei em outros vídeos Cortou Fez material Vai conduzir o material Para frente Levanta a lâmina Para conduzir o material Vamos bloquear O material está duro Eu estava falando E a bateria acabou Vou descer de novo Mais uma vez Dando uma largada Que eu acho que já vai estar bom Ativar o bloqueio Daí agora eu quero alargar Daí eu abro a lâmina um pouquinho Medida com a máquina Agora vai empurrar 120 você pode trabalhar Com 7, 8 Até 10 Só que 10 Numa terra muito Muito dura Dá muito tranco No sistema Do giro Eu não pego muito não Tem terreno bom Eu estou falando aqui Terra dura Terra vermelha Terra arenosa Você pode cortar 12, 15 Eu cortei até uns 18 A 6, 5, 5 Corta 20 23 Aperto E abri 20 centímetros Assim ela leva 140k Eu acho que leva também Eu acho que leva Ou não leva Show de bola Esse corte vai ser pra dentro E o outro já vai ser pra fora Que é pra poder Limpar a área lá Não dá acabamento aqui Não vou chamar água Acho que é Tem uma umidade Razoável aí E nós só estamos com pipa Aqui na cidade O Gionis está ocupando ele Fazendo patrulhamento Ele vai jogar um cascalho Aí na hora que for dar acabamento No cascalho Aí eu uso a umidade Ele vai jogar um cascador O Gionis está ocupando ele E aí Agora vou puxar esse material aqui pra lá, vou prensar e vou jogar fora. E aí é só jogar o cascalho, não precisa mais ficar enfeitando e fazer um acabamento bacana no cascalho. Tem um dreno na borda aqui, nós não podemos perder. Tira aquela água lá da curva. Nossa mãe, uma estradinha nessa largura aqui ó, só um filé. Ainda vai ficar faltando duas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tentar usar uma caçamba de terra e vou aterrar. Vamos lá. 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 Vamos testar a nossa buzina. Quem buzina é nós, João. Ai, meu Deus. É, e o vídeo de hoje chegou ao fim. É só rebaixar aqui a ramba pra lá. Mas isso aí eu vou fazer quando estiver removendo a limpeza. Por hoje aqui é só. Vou virar lá embaixo pra vocês verem como é que ficou. Vamos lá. Daí tá aqui sim, ó, o caminhão ali. Vou laminando e aí, tchau. Vou tirar o bloqueio. Esse é o resultado. Agora que eu for limpar aqui, aí eu mostro pra vocês, beleza? Um abraço, tudo de bom? Pedi pra você não é inscrito no canal e quiser se inscrever, dá aquele apoio. Sempre que dá, a gente vai estar postando conteúdo novo aí. Então por hoje é só. Um abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo, se Deus quiser.